A crise não perdoa ninguém. Mesmo governadores de estados ricos estão de pires na mão. O Rio de Janeiro decretou estado de emergência. Não tem dinheiro nem para pagar os salários dos servidores. Uma dura realidade que penaliza o povo brasileiro. Até aqui, o Maranhão tem se mantido em cólume. O dinheiro está escasso. Porém, o Estado tem conseguido fazer investimento em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. E mantido o salário dos servidores em dia. Aliás, o governador Flávio Dino tem conseguido antecipar o salário dos servidores, o que não se vê em nenhum outro estado da federação. Aqui, em Caxias, o prefeito Léo Coutinho, que faz uma gestão pautada num rigoroso controle de gastos, consegue realizar ações impensáveis para muitos gestores públicos na atualidade, como, por exemplo, antecipação da parcela do 13º e do salário dos servidores. Aliás, não custa lembrar, Caxias é o único município do Brasil que paga o salário todo dia 20 de cada mês em curso. E sem abrir mão de investir na saúde, na educação e na infraestrutura. Agora, quando se atravessa o período junino e Caxias mergulha de cabeça nas tradições culturais de época, com animados arraiais promovidos por órgãos públicos e privados em diferentes pontos da cidade, a Prefeitura divulga o encerramento do São João com atrações de peso do cenário nacional, sem abrir mão de valorizar os artistas da terra. Segunda e terça-feira próximas, o Parque do Povo será o ponto de convergência da alegria e da cultura caxiense, com quadrilhas, bombas meu boi, danças do lili e comidas típicas. Uma festa de alto nível, sem abrir mão da responsabilidade com a coisa pública. Quarta-feira, dia 22 de junho de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.